Aeta jogador, cara, eu acho que não demoraria muito, ele iria para a Europa, para a seleção brasileira, ia ser um dos melhores do mundo, que na minha opinião, cara, você comparando assim, era uma mistura de Neymar com o Robinho, aquele Robinho que era do Santos, sabe? Sim, aquele Robinho de 2002. É, que, poxa, o Denner jogava agudo, jogava para frente, sabe? O Neymar ainda caía um pouco no início e tal, demorou um pouco ali jogar em pé, então o Denner, cara, para mim, foi um dos melhores jogadores que eu joguei também. E o baque do falecimento dele, ele tinha sido muito tenso para você? Pois é, cara, a gente estava indo para o treino de manhã cedo, quando ele estava voltando de São Paulo, e acabou acontecendo essa fatalidade, e aí foi complicado, né? Vocês chegaram aí lá a ver? Cara, alguns jogadores foram, eu não fui, eu não quis ir, eu fiquei muito abalado no dia, né? E aí acabou que o Eurico fez até a gente treinar no dia. Caraca! Não é, cara, a gente treinou, não, vamos treinar, não sei o que, vai ser.